Em seu segundo ano de vigência, o novo ensino médio que traz mudanças na grade curricular e oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país, possui pontos positivos de acordo com especialistas, mas também tem sido alvo de críticas por grupos que chegam até a defender a sua revogação. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu nesta quarta-feira, dia 15, todos os processos das instâncias inferiores que discutem a legalidade do novo decreto de armas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que impôs um controle maior sobre o acesso da população a armamentos. Na decisão, o ministro afirmou que o objetivo da medida é frear uma tendência de vertiginosa flexibilização das normas de acesso às armas de fogo e munições no Brasil, enquanto se discute nova regulamentação da matéria. Mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Os dados são do Marpeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela Campanha Despejo Zero. Há consenso entre os integrantes do governo mais próximo, a Lula, que o presidente mantém o advogado Cristiano Zanin como favorito para ocupar a primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. O posto será aberto em maio, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Legenda Adriana Zanin